Fala pessoal, beleza? Esse vídeo vai ser gravado para o nosso canal Hub Tecnologia e Negócios, mas também vai ser gravado para o nosso outro canal Turma de TI. E eu quero trazer para esses canais o seguinte, pessoal, esses problemas que acontecem com o Zoom, com o Buscapé, mas principalmente tenho visto que o Buscapé são todos da mesma empresa com o Buscapé. A minha esposa já tinha reclamado que ela foi procurar um produto e não achou que estava em um preço, quando foi ver estava em outro. No meu caso foi diferente. Eu estou há duas semanas, galera, com dois links abertos. Esse aqui, como vocês podem ver, para tentar pesquisar o A30S e nesse daqui o A51. Depois disso, eu faço o quê? Eu coloco o menor preço à vista. Cara, aí o que acontece? Tu clica no primeiro link, Mercado Livre, o produto não tem. Isso no A51. Depois disso, você clica no segundo link do Magalu, não aparece produto nenhum e o outro link não tem o produto também. E se você seguir mais um ou dois, pelo menos não vai ter o produto. Eu fiz a compra de um smartphone desse aqui, a 1.600, no extra.com da loja eFácil Marketplace. Aí depois eu tenho comprado, depois de tudo o que aconteceu, a loja cancelou a compra, aí o extra me repassou que a compra foi cancelada porque eles não tinham estoque. Só que, que legal, não tinha o branco. Aí a eFácil vem aqui mais embaixo e aparece tendo o preto, pelo menos a 2.000, né? Aí é complicado, né, cara? Isso prejudica um pouco a gente que fica monitorando para não ter o produto. Eu abri reclamação no extra e agora tenho que esperar eles reembolsarem meu dinheiro em até 7 dias e o dinheiro fica congelado. E abri reclamação também no próprio mercado, no próprio Buscapé. Pessoal, no A30S, quando você clica nesse de 1.449, eu não vou mostrar para vocês porque vai dar trabalho, mas quando eu fui fechar o pedido, disse que o produto estava com problema de estoque, mas continuo anunciando aqui, o barato. Aí qual que eu fui comprar? Eu tive que comprar o A30S do Magalu de 1.800, ou seja, Buscapé. Vocês têm que fazer uma filtragem melhor nesses produtos, porque os links mais baratos não tem, aí é sempre o mais caro. E as lojas dos marketplaces têm que ter vergonha na cara. Se não tem o produto, não anuncia. A questão é, os produtos já estão como sem estoque, mas o Buscapé continua mostrando como se o produto estivesse igual. Então, pessoal, se você já passou por esse problema com o Buscapé, deixa teu relato aqui, por favor, nos comentários, para a gente saber e para a gente divulgar. Nosso canal Turma de TI é conhecido por trazer problemas de produtos e serviços e criar esse diálogo entre as pessoas. Se a gente concorda, a gente que não concorda, como nos vídeos lá da faculdade. Mas, por favor, comentem para a gente saber, para que o Buscapé resolva esse tipo de problema. Valeu, falou, se inscreva no canal, até a próxima. E quem é mais técnico, ou até que for do Buscapé, explica para a gente por que o Buscapé continua mostrando produtos que já estão fora de estoque. Valeu!